é cachorro, é cachorro, galera, ou é cachorro ou é onça, tá estralando o cara, meio que rosnando, Beatriz, a gente vai encerrar a investigação, tá, a gente vai, vamos conversando, o que a gente vai fazer, a gente vai sair daqui para a nossa segurança e para a segurança da sua filha, porque se tem onça aqui, pô, desliga, vamos desligar, minha mãe, que mãe? Não, 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 não tá aí sua mãe, não é sua mãe, não é, não é sua mãe, vamos, 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 aonde que você viu ela, aonde, me mostra, Fala galera do Youtube Os caçadores paranormais voltaram Eu sou o Jordi, bem-vindo a mais um vídeo Aqui desse canal E rapaziada, é o seguinte Você tá aqui comigo Wesley? E rapaziada, a gente acabou de passar um perrengue Um perrengue aqui na lenda Pra quem não assistiu O vídeo passado A gente foi na casa da Elisabeth Como prometido, levar umas roupas, umas comidas Uns brinquedos pra ela Como a gente havia prometido E o que aconteceu? Chegamos lá, a vó dela falou que ela não tava lá Aí a gente acelerou e veio pra mata Procuramos ela por horas aqui na mata Não achamos Na hora que nós estávamos vindo embora, ela tava chegando A minha mãe, eu quero minha mãe, vocês acharam minha mãe, meu Deus do céu E eu fiz uma coisa Que eu não sei se eu devia ter feito Eu acabei contando pra ela Que a mãe dela veio a falecer Que a mãe dela tá com Deus, tá com os anjos lá De um jeito menos Como é que eu posso dizer, verdade? Que eu falei pra ela de um jeito menos forte Nossa, você falou com o que tinha que falar Só que a gente é difícil, a gente sabe lidar com criança, né? Então, tipo, o impacto Mas quem devia ter falado era a avó Pra ela é um choque, né, mano? Pra quem devia ter falado era a avó, um familiar, né? Sim, e ela, galera, acabou tendo um desmaio, né, galera? Ela se emocionou muito ali, né, mas... Não, chorando mais, né? Chorando mais, e galera, coloca aí, editor, um trechinho da hora que ela desmaiou Morreu sim Elizabeth Não vai, não vai Ô, Elizabeth Não, calma aí, pô Elizabeth Ô Não, não, tá bem mole Pega nela aqui Cara, tá um gelo, mano Não, pia, vamos levar a salina pro médico, pô Pega aí Não, não, não Mala, mano Elizabeth Ô, filho Elizabeth Elizabeth Vai ajudar aqui, velho Calma aí Nossa, velho Vou atacar a expressão pesada, mano Vai sair Clareia, clareia minha frente Deixa eu ir, tô, valeu Deixa eu ficar clareia na porta Por que foi isso, mano? Ai, coca de água, vai daí Cuidado, cuidado Calma, calma Osmaio, mano Onde? Vira aqui, vira Vira aqui Deixa eu ficar de guardinha Tá com medo, mano Tá gelado Vai, 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 vai 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 Vem. Não está na boca. Vem. Para pesada. Vem. 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 Ela desmaiou, turma, e eu tive que pegá-la nos braços, põe aqui no carro. Ela está aqui no carro, está tomando água, está tranquila. Porém, turma, como a gente já fez isso, qual que é a ideia? Cara, não sei se é uma boa ideia. A gente está querendo descer lá embaixo, fazer um spirit box e contar para ela de uma forma mais simples, de uma forma que uma criança de 9 anos consiga entender que a mãe dela não está mais entre nós. É duro. É duro. Mas ela só vai parar de fugir da casa e vir para esse mato a hora que ela descobrir. Tipo, porque na mentalidade dela, o que acontece? A mãe dela está viva, não é verdade? Daí o que ela vem aqui? Ela vem na mata tentar encontrar a mãe dela. Ela não foge porque ela tem problema, porque ela é louca, porque ela é doente, não. Ela foge porque na mentalidade da criança, a mãe dela está viva. E aqui é muito perigoso, né cara? E assim, tem que ter muita coragem. Eu acho que deve ter algo guiando ela. Que é algo que guia ela. Ou a mãe dela protege ela. Muito forte, porque assim, a gente está aí, né? Mas a gente passa uns perrengues, né? Dá medo de verdade. Aqui não é brincadeira não, gente. É uma escuridão aí. Não é verdade. Não é verdade nada. Um pouco antes que a gente estava gravando aí, passou um ciclista aí, dá um susto na gente, né? Porque aqui não passa ninguém, né? Aí, de repente, né? Os caras andam aí e de repente passam, pô, né? Você leva um choque, né? Então é perigoso aí. Sim, e ela sozinha, né cara? Passa uma pessoa mal intencionada. Deus livre. Vai pra pensar. Galera. E galera, então é o seguinte. Acha uma boa ideia, Vareco? Vai descer lá ou não? Bora. Vamos descer, né? Fazer, né? Investigar melhor, fazer... Não, a minha ideia é só, né? Chegar lá, fazer um spirit box, conversar com a mãe dela e nisso quando a mãe dela entrar em contato, nós vamos perguntar pra mãe dela se a gente pode trazer a filha dela pras duas conversar um pouquinho no spirit box e de certa forma a mãe dela falar no spirit box pra ela que ela morreu, que vai ficar tudo bem, que mamãe tá te olhando de lá de cima. E galera, não sei se a gente vai conseguir contato porque da última vez a gente trouxe uma vela aqui, fez uma oração. É, Vareco. Tá ainda meio que a gente não sabe o que que nos espera, mas bora tentar? Bora. Bora. Então galera, sem mais enrolações, vem com a gente. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, no qual você não paga nada. É totalmente gratuito. Então clica nele, se inscreva, ativa o sininho e não perca nada. E galera, sem mais enrolações, já enrolando muito, partiu pra mais uma investigação paranormal. Então galera, vamo lá, que daí a gente vem buscar a Elizabeth no carro. Bora lá fazer esse tal desse spirit box, mano. Cara, eu ainda não me recuperei, mano. Subi com ela, tudo se morro, cara. Ahn? A gente não tem nada, só em cima do cabelo. Pois é, cara. E tudo, quase tropequei. Aí o Wesley tropecou aqui. Estranho, né Verdaco, esse mato, né? Eu vou passar o K2, mano. Tomara que ela não venha de volta, né? E esse barulhão? Parece avião. Vamo ver se a gente consegue flagrar a presença da mãe dela aqui. Beatriz, queria pedir, por gentileza, que se seu espírito estiver aqui, a gente quer que você se aproxima. Você já deve saber do que se trata, tá? Se seu espírito estiver aqui ainda na mata, se tiver alguma coisa pra cumprir ainda que não foi cumprido, se aproxima nesse aparelho aqui e toca nele pra mim e leva até o vermelho. Cordinha tá ali, mano. Você é louco, vestindo. Opa! Chegou. Isso! Você deve ter escutado o que a gente conversou ali. Você consegue levar até o vermelho pra mim? Se você concorda em fazer um Sprit Box com a Elisabeth? Se comunicar com ela? Leva até o vermelho pra mim se você estiver de acordo. Estoura! Estoura! Ó! Isso! Olha! 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 Olha aqui, Wesley! Fechou! Galera, então é o seguinte. Bora preparar o Sprit Box, bora fazer um Sprit Box aqui e bora conversar com ela. Galera, a gente vai arrumar as coisas aqui e a gente já volta. Com vocês. Fechou? Galera, arrumamos o Sprit Box aqui. Você... Que que foi? Estranho, né? É... Liga o Sprit Box e vou perguntar pra mãe dela. Isso. Se... Vou perguntar, velho. Beatriz, você concorda em conversar com a Elisabeth? Daí, se for assim, a gente busca ela no carro lá e você conversa com a Elisabeth? Você procura ela um pouquinho através do Sprit Box? Sim. Eu quero. Sim, eu quero. A gente então pode buscar a Elisabeth no carro lá? A gente pode buscar a Elisabeth no carro e trazer aqui pra vocês conversarem? Sim, pode. Sim, pode. Wesley, vai lá e busca a Elisabeth lá no carro e traz ela aqui pra fazer o Sprit Box. Puta Boa! Ah, você veio sozinha? Não. Mas eu deixei o carro trancado. Como é que você veio aqui, filha? Isso, meu do céu. Você vai conversar com a minha mãe? Meu do céu, velho. Elisabeth, deixa eu falar uma coisa pra você. Você entende que a sua mãe morreu, certo? Minha mãe não morreu. 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 Você vai conversar com ela. Atrás dessa caixa. Você tá vendo essa caixinha aqui que tá fazendo? Tá escutando? Tô. Então, você vai conversar com a sua mãe através dela. É como se fosse um rádio. Tá bom? Um rádio chuveisqueado, assim. Você quer... Encostei as costas nesse tronco aqui. Uma coisa me cutucou. É... Beatriz, a Elisabeth já tá aqui. Você tem alguma coisa pra falar com ela? Você tem alguma coisa pra falar pra ela? Tá escutando? Tipo cachorro aqui pra baixo? Escuta, galera. Escuta. Cachorrada, ó. Não tinha isso aí. Beatriz, tem alguma coisa pra falar com a Elisabeth? Pode ir falar através do Spirit Box. Oi, filha. Oi, filha. Oi, mãe. Você tá bem. Você tá bem. Tô bem. E você? Tô bem, filha. Tô bem, filha. Tô bem, filha. Quando você vai voltar, mamãe? Mamãe não vai mais voltar. Mamãe não vai mais voltar. Mamãe não vai mais voltar. Viu? É... A gente trouxe a Elisabeth aqui. A gente trouxe a Elisabeth aqui. Vou... É... Elisabeth. É o seguinte. Sua mãe não vai mais voltar. É... A gente explicou pra sua filha, Beatriz. que você está cuidando ela mesmo de longe, mesmo lá de cima. Escutou? Acho que alguém caminhou por cima das árvores. Vovó. Ó, você tem que ficar com a vovó. Eu não quero. Mas você tem que ficar. Mas você tem que ficar, viu? Sua mãe tá falando que você tem que ficar. Você tem que ficar com a sua voz, viu? Porque sua mãe tá falando ali no Spirit Box. Você tem que obedecer a ela. Eu sei que a voz não tá igual. Tá mais rouca. É porque está vindo de um rádio. Mas você tá entendendo o que ela tá falando? Sim. Beatriz. Diz de alguma forma. Ela não se sente bem com a sua mãe. Você sabe o porquê? Você sabe nos dizer o porquê? Não conviveram muito. Não conviveram muito. É, né, velho? Não conviveram muito, falou, né? Eu acho que... É, a gente ficou sabendo... A gente ficou sabendo da sua história completa. Que... O pai da Beatriz, da Elizabeth, quando era... Quando ela... Há uns dois anos atrás, né, Bernardo? A mãe dela falou... Que ele abandonou vocês. A avó falou que... Fala uns dois, né? Parece que morreu a filha. Ah. Porque logo que ela nasceu, o pai sumiu no mundo. A gente tem isso que a vó falou. É, mas eu acho que não, Bernardo. Eu acho que tem dois anos... Que a... O pai dela sumiu no mundo. E que tem um ano que a... Que a... Que a Beatriz... Né, morreu. É... Você confirma essa história pra gente? Sim. 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 Ele foi embora. Ele foi embora. Sim, ele foi embora. E... Ó. Acertou? De novo? Tem alguém caminhando... Tem alguém caminhando aqui pra baixo, cara. Ó. Não sei, eu tô louco, então. Ó. Elizabeth, você quer perguntar alguma coisa pra sua mãe? Quero. Pode perguntar. Qualquer coisa, o que você quiser, você pode perguntar que ela vai responder. Mamãe. Eu tô com saudade. Mamãe também. Mamãe também. Você tá entendendo o que ela tá falando? Tô. Ela falou mamãe também. Você tá escutando? Não sei. Vareco, é cachorro, mano. Vareco, é cachorro, cara. Cuidado, cara. Galera. Galera, ou é cachorro, ou é... Como é que é? Eu posso dizer, Vareco? É onça. Tá estralando, cara. Meio que rosnando. Ô, Beatriz, a gente vai encerrar a investigação, tá? A gente vai... Vamos conversando. O que a gente vai fazer? A gente vai sair daqui pra nossa segurança. E pra segurança da sua filha. Porque se tem onça aqui... Ô, desliga, Vareco. Vamos desligar. Minha mãe. Que mãe? Não, não, não. Não, 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 não. Parei que minha mãe tá aqui. Não tá aí sua mãe. Não é sua mãe. Não, vamos, vamos. Não é. Não é sua mãe. Vamos, vamos, vamos. Aonde que você viu ela? Aonde? Me mostra. Será que ela apareceu? Não, né? Não é sua mãe. Ó, tem onça. Vamos. Ela tá ali. Aonde? Mas não é ela. Vai, Vareco. Sai. Tem bicho aí, mano. Tá muito escuro, cara. Vai. Vamos. Vamos. Não, Deus me livre, cara. Você tá escutando, Elizabeth, barulho de cachorro? Deus me livre. Você tem que se cuidar. Vai. Esse gai é perigoso ela cair, cara. Vamos. Galera, ela tá... É emoção, mãe. Fortes emoções. Só sair do mato. Opa, cuidado, Elizabeth. Vamos. 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 Eu vi a minha mãe. Não viu sua mãe. Não é sua mãe. Aonde que você viu sua mãe? Eu tava lá. Não tava. Não é sua mãe. Sim. Não, ó. Não tava aqui. Não tava aqui. Nada a ver com isso. Esse carro não desarma. Entra aqui, Elizabeth. Nós vamos. Vamos lá com a sua vó. Ela vai fazer uma janta pra nós. Entra ali. Ela vai fazer uma janta pra nós. Não foi uma boa ideia, velho. Agora... Agora ela tá achando realmente que a mãe dela tá aí. Ela piorou. Galera, piorou a situação. Não sei o que fazer. Galera, não sei o que fazer. Ela agora realmente tá achando que a mãe dela tá aí. Galera, vou encerrar esse vídeo aqui. Não sei o que eu vou fazer mais. Ó, mano. Ela tá mexendo o carro. Galera, vou encerrar o vídeo aqui. Então a gente vai fazer alguma coisa e a gente fala com vocês. Fechou?